anda travando pessoal, olha só observem aqui que no meu aparelho tem vários aplicativos para ser atualizado o que é que acontece pessoal, porque está com essa opção aqui porque eu desativei esta opção que trava o aparelho vou ensinar para vocês o que é que vocês tem que fazer aqui dentro da Play Store porque pessoal, o celular de vocês, de todas as pessoas já vem programado para atualizar todos os aplicativos automaticamente ah, mas isso é bom? é bom atualizar os aplicativos é bom quando você utiliza o aplicativo todos os dias quando você necessita do aplicativo necessita de uma nova atualização ou é forçado a atualizar o aplicativo por exemplo, aqui mesmo, no meu caso existem vários aplicativos que eu não necessito de atualizações dele ou aplicativos que eu não utilizo há muito tempo então eu deixo essa atualização desativada e como é que faz para deixar essa atualização desativada? primeiro eu vou explicar para vocês mostrar para vocês aqui rapidamente para vocês entenderem o que é que acontece em cada atualização, todas as vezes que o seu aplicativo que qualquer aplicativo, ele tem uma atualização nova essa atualização vem mais pesada ou seja, mais quantidade de megabytes o que vai fazer com que o seu celular venha a ter travamentos olha só quantos aplicativos eu tenho aqui para ser atualizados 67 aplicativos necessitando de atualizações só que o que é que acontece eu não vou atualizar esses aplicativos aqui tudo a não ser que eu entre e ele fosse ele diga assim essa atualização já está atrasada não pode ser mais utilizada pronto, aí eu tenho que fazer isso caso contrário eu sigo utilizando sem atualizar porque eu não vou ter o meu celular travando por conta de aplicativos atualizados para deixar essa opção aqui pessoal de downloads, de atualizações automáticas ativadas vocês vão vir aqui aqui dentro da Play Store dentro da Play Store na sua loja de baixar aplicativos vocês vão clicar aqui na fotinha na sua fotinha aqui pessoal e vocês vão dar aqui em configurações olha pessoal aqui dentro de configurações vocês vão vir em geral não, preferências de download fui mal preferência de download aqui embaixo está vendo atualizar apps automaticamente está vendo normalmente vai vir nessa opção aqui de cima usar qualquer rede sujeito a cobrança de dados ou então vai vir aqui somente por Wi-Fi vocês tem que colocar aqui nessa última não atualizar aplicativos automaticamente tá pessoal então é isso galera se gostou do vídeo se gostou da dica deixe seu like se inscreve no canal até o próximo vídeo tamo junto